Galera, o negócio é o seguinte, eu vou fazer esse evento sazonal aqui para a gente pegar o Remark, talvez eu possa tentar pegar o Apollo hoje e eu recomendo muito esse Remark aqui para a galera e fazer os eventos de radar de velocidade, placa de perigo, esse carro é excelente, não pode faltar na garagem. Eu vou começar pelos mais fáceis, antes deixa eu dar uma olhada aqui na loja do Forza Tom para me ver se tem algum carro que compensa. Esse carro aqui, ele é um carro para quem gosta de jogar com tração traseira, correr em Colossos, Golias, é um carro interessante na classe S1. Já esse carro aqui, eu não recomendo porque é muito fácil ganhar esse carro na roleta e eu não acho esse carro competitivo bastante para me gastar meu dinheiro do Forza Point. Beleza, eu vou começar por esse aqui de tirar uma foto, que é o mais fácil que tem aqui. Eu tenho que tirar uma foto com o Travatar ou outro jogador na torre de Grim Hanush. Eu vou procurar. Outra coisa, abre o mapa aqui, abre o mapa, aperta o botão, eu acho que é o LB, é o LB. Clique em todos, agora só coloca eventos sazonais e desafios de temporada. Ativa esses dois aqui, toda vez que você for fazer isso aqui. Esse aqui também, que é evento de exibição, tem evento sazonal nisso aqui, tá? Esse aqui também tem evento sazonal. Eu acho que vai ficar ativado os radares também, tá? Aí volta, agora aqui vai mostrar tudo que tem de evento sazonal hoje para fazer. Ah, Grim Hanush está aqui, né? Agora falta eu achar a torre que fica aqui. Então, a torre de Grim Hanush fica perto de daqueles lugares onde tem carros abandonados. Então, deixa eu ativar aqui carros abandonados. Ah, então deve ser aqui, ó. Então, deve ser por aqui, né? Então, eu vou teletransportar pra cá. Ah, tá. Então, aqui, aqui que... Ah, a torre ali, ó. É mesmo, tô vendo. Aí eu tenho que tirar... Será onde é que tem um Drive-A-Tar? Ixi, como é que eu vou fazer pra... Ah, se eu ficar no solo, vai aparecer Drive-A-Tar, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu ficar no solo, porque vai... É mais fácil aparecer Drive-A-Tar, porque agora eu vou querer fazer o evento sozinho. Gente, cadê o Drive-A-Tar? Ah, é, vem um ali, ó. É, vem um Drive-A-Tar, vem, ó. Vamos ver se vai dar. Barauna, boa noite. Deixa eu tirar. Eu vou tirar aqui virado lá pro rumo do negócio, né? Vamos ver se vai dar certo. Deixa eu focar o bichinho aqui. Deu certo. Beleza, show de bola. Beleza, terminamos esse aqui, já deu 4%, né? Ou deu 3%, né? Porque no modo online online eu completei isso aqui, nem sei como, tá? Ah, eu peguei um vácuo de alguém, né? No modo online, aí completou. Então, com esses dois deu 4%. Deixa eu ver o próximo mais fácil que tem aqui. Ah, tem um evento de exibição. Esse evento aqui, da hora, vamos lá. Ah, então é aqui mesmo, vamos lá. Ah, é desafiar os motoqueiros motoqueiros. Ué, achei que não ia, não, hein? Bora, 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 bora. Esses testamento de simulação aqui, não é. Perdemos o amarelo. Tem que ficar de olho no mapa ali. Chegando a pedreira. E aí, não. É, não. Nossa, olha esse testamento, o que é que faz. É por isso que eu não gosto dessas corridas, porque... não tem aderência nenhuma. Não tem aderência nenhuma. Agora pra me recuperar Aqui lascou tudo Agora a galera sabe Por que eu odeio cross count Nossa Bora, bora, bora É, deu É legal, mas não tem aderência nenhuma O que eu ganhei mesmo Ah, o sorteio aqui Deixa eu ver aqui 10% Tranquilo, esse aqui eu vou deixar depois Aquele ali vai ser chato Esse aqui também, jogos Parece ser legal esse carro aqui Um Toyota MR2 Vamos fazer esse aqui Placa de perigo Vou meter o rimacão aqui, brabo Vamos lá, deixa eu ver Eu vou ficar aqui Esse carro acelera demais 180 Ih, falhou, quer ver? Nossa, deu certo 180 180 Eu esqueci de olhar o quanto que era o desafio Cara, rimac eu falo Tem que ter Ele é muito bom pra esses desafios Tem esse outro aqui Esse aqui é uma área de velocidade, né? É a área de velocidade É o rimac Não é a praia dele Tem que passar aqui com a média de 114 km por hora Então eu vou pegar um impulso daqui Eu vou com o meu VUCA mesmo Ó, já vai entrar ali Uns 200 já Quer ver? Tô na média ainda, hein? 120 120 120 120 VUCA ou qualquer carro que tenha uma manobra boa Consegue fazer isso aqui Deixa eu ver aqui agora, gente Quantos por cento já foi? 22% Agora vamos fazer Esse aqui é um radar, né? É um radar de velocidade Tem que passar aqui a 305 É easy pro rimac, né? Vou ficar daqui, ó Bora rimac Acelera demais Acelera demais Ih, eu acho Ah, vai dar? Deu Haha Easy Easy, easy com esse carro, cara Tem que ter 28% É, já fez os mais fáceis Eu vou fazer esse aqui agora Esse aqui é cross, né? Ô, meu Deus Ah, não, é rally É rally Rally classe A Espero que eu tenha os carros Vamos lá Deixa eu ver O que que temos aqui Cara Solo Eu espero que eu tenha Eu tenho um carro desse aí Eu não sei se tá compartilhado Um campeonato No Horizon No verão O que mais você pode querer? O campeonato Lem... É... Nossa O jogo maravilhoso Olha só Eu tenho alguns carros aqui Eu tenho esse carro que é raríssimo É o Capri, né? Tenho esse aqui Ah, eu vou até... Eu vou com esse carro aqui E vou ver se a tunagem tá compartilhada, tá? Eu vou ver de cada um desses carros aqui Se estão... Não Eu vou olhar desse aqui O Mantra Vou olhar esse E vou olhar esse Se estão compartilhadas Todas as tunagens Vamos lá O carro já tá com... Esse aqui já tá com a tunagem compartilhada Pra quem tem ele Vamos ver se ele tem condições De ser competitivo aqui, né? Esse carro aqui é muito bonito, cara É uma pena Que ele não é um carro competitivo No modo online Ele é da Ford, né, cara? Eu acho que ele deveria ter alguns motores da Ford disponíveis pra ele Aqui no Fuso Horizon tem muito carro bonito Que nem o Subaru que tá na frente aí São carros que não tem peso Carros que tem manobra Mas não tem opção de motor Pra gente correr com eles Nossa, aqui na Bahia tem... Eu tô na roça, cara Tem muito inseto Mano, é complicado É noite, dia É... É tomando pregada de mosquito Eu comprei uma raquete Só que agora eu estudei... Eita! O cara aí, rapaz O bicho é doido Quase morreu Jason! Estamos aqui fazendo evento sazonal Tem que lembrar pra galera, né, que o pessoal acha que... Por exemplo, eu abri esse campeonato aqui Eu tenho que correr três corridas desse campeonato Pra depois eu ir pra outro Tem um pessoal que é tipo assim Eles fazem... Por exemplo, eu terminei essa corrida Aí a galera vai e abre outro campeonato Ainda mais o pessoal que não lê, né? Tem um pessoal que não lê Que lá fala Se você entrar nesse campeonato Você vai... É... Cancelar o progresso do campeonato atual O pessoal não lê E já aperta o botãozão lá E já entra no campeonato E fica cancelando Fica naquele loop infinito Cancelando os campeonatos Ah, sai fora O... É... Valkedon Ai, ai, ai Vou falar pra você Os insetos na Bahia Ai, ai Meu Deus Será que esse... Ó, esse carro aqui é a massa O problema é esse aqui, ó Acabou Acabou a final do carro A velocidade dele é essa Tinha que ter mais opções de motor, cara Quebrar as regras, né? Ai vira um... Olha só, mano Eu vou me lascar A não ser que o outro ali também É igual esse aqui Só tem manobra Esse carro tem tanta manobra Na classe A Que... É... Tipo assim É quase um carro S1 Pois é Eu vou até mostrar aqui Que eu... Eu pego essa parte E mostro pra galera Que a gente terminou Esse aqui E agora ele tá laranja Aí falta fazer Esse que tá branco E esse aqui Que tá branco Depois que terminou Aí a gente vai pra outro campeonato É assim que faz Eu perdi... O pessoal tá metendo a faca sem dó, mano No mercado livre Eu tô querendo comprar uma câmera GoPro pra mim Eu achei uma de 600 reais Uma Hero 3 Acho que eu vou comprar uma Porque eu queria mostrar meu setup Essas coisas, sabe? Vamos ver o que que eu ganhei Ah, eu ganhei o carro de Rally Que não presta pra nada Olha ele aí, ó Deixa eu ver aqui, gente 34% concluído, tá? Agora a gente vai pegar aqui O carro de Drift O Nissan 370 É um evento Classe B Ah, meu Deus Vamos lá Ok, vamos entrar aqui no evento Pra gente ver Classe B Três corridas, né? Lá vem o verão É ótimo ver que você está se envolvendo Nos nossos campeonatos da temporada Cara, deixa eu ver Ah, eu tenho um Nissan aqui compartilhado E tem um Silvia também compartilhado, cara Boa, boa, boa Eu vou até andar com eles Pra me confirmar que estão compartilhados, tá? Vamos lá Eu gostei mais Eu gostei mais do Nissan GTR Do que do Silvia Na Classe B aqui Talvez é a tonagem, né? Tonagem não As peças Que a tonagem está legal O carro está bem Das canelas Boa E aí, irmão? Eu estou no modo online aqui? Essa aí foi boa, hein? Ah, tem também o Skyline aqui Vamos lá Ah, tem dois lá na frente ainda Será que dá tempo? É Nissan também? É Silvia Acho que é Silvia, hein? É um Nissan e um Silvia Não, 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 não é Silvia Tudo Silvia É Silvia, gente? É um... Não Ah, não sei qual é, né? Esses carros antigos aí já... O pessoal vai ficar bravo com o humano Não é possível que você não reconheceu O Silvia Não sei o que Não sei o que Que foi lançado em 1980 Não sei o que Carro de drift É... Esse evento sazonal... Eu gostei do evento sazonal desse mês Cara, tem os carros novos Tem carros úteis, né? Que a gente precisa Tem carros bons pra vender no leilão Deve ter um monte de... De cara agoniado Vendendo os Apolo lá Os caras... Os caras é Zé demais Os caras vendem os carros no leilão Não faz uma pintura do carro Não coloca uma tonagem Pra eles venderem mais carros Os caras do jeito que pega Já levam pro leilão Aí depois fica perguntando Ah, por que que eu não posso vender Por mais de um milhão? Ué, você não faz nenhuma tonagem Nenhuma pintura no carro, meu filho Você quer o quê? Zé Beleza, concluímos aqui o evento Vamos ver O que que a gente faturou aqui Ah, é o carro de rali De drift O... O Nissan 370Z Beleza, 40% já foi Vamos ver aqui Agora... Isso aqui... Ah, não, é rali também Pelo menos é evento de rali Não é de cross, né? Hum, isso aqui tá com cara de cross Ah, não, é rali Ah, vamos ver Opa Se for Ariel Nômade Eu tenho, hein Carro top classe A Gente, eu tenho um Ariel Nômade Top carro classe A Rali, tá? Eu recomendo até pegar esse carro Pra correr no modo online Aqui, essa tonagem aqui Mago, ó Eu compartilhei ela Já tá com 1036 downloads 1692 uso Usos Só que eu, sinceramente Eu não gosto de correr nessa categoria Carro 1, beleza? Sério? Eu vou testar esse carro depois Vou fazer a tonagem dele Pô, pegar esse carro aí Pra levar pro online Vai ser da hora, hein? Pô, meu computador Meu computador tá com problema sério, cara E eu comprei um processador Zion, cara Processador de servidor Vou colocar no meu computador Um processador de servidor, velho 500 reais Mano, os cara tá pedindo Os cara tá pedindo 900 reais Num processador de terceira geração, velho Pelo amor de Deus Mano, essas Nossa, essa categoria aqui Eu vou te falar, velho Essa categoria de corrida aqui Não é minha pegada, mano Eu prefiro correr no asfalto Aí eu comprei um Zion Ele não vem com placa integrada Vídeo integrado Aí ele Eu tenho uma placa de vídeo aqui É 1050 Ti Meu computador é um 1155 Eu olhei tudo certinho Funciona Tá com a BIOS atualizada Ele simula o mesmo processador que eu queria comprar Eu queria pegar um i7 É um 3770 Acho que é esse modelo E esse processador Ele tá custando 900 reais, cara Começo do ano aí Começo do ano ele tava 400 reais Ah, o dólar tá alto Mas, velho É um produto já defasado Mas ele é... Aqui no Brasil é muito popular Essa placa 1155 Então, o pessoal tá tendo uma demanda muito forte Então, optei por pegar o Zion Porque eu vou pagar Deu 500 conto, velho Com o frete Aí a gente tem esse correio Aí, né Caramba Que carrinho esse Que tá na minha frente Aqui tá brabo Passar ele, hein Meu Deus Tá maluco Aí eu vou Vou melhorar o desempenho Se pau, eu faço até um vídeo, né Ele tem É... 4 núcleos E 8 threads O... O que eu tenho aqui Ele tem... O i5 que eu tenho aqui É de segunda geração Ele tem 4 núcleos E 4 threads E ele não dá conta O Adobe Premiere Pede um i7 O... A minha placa de captura de vídeo É o gato Pede um i7 Aí vai ser maravilhoso Pegar esse processador Vamos ver O que que eu ganhei aqui Meu amigo Ai, ai Beleza 46% Falta... Deixa eu ver Um evento Ah, agora tem o rivais E a ranqueada, né Eu vou entrar aqui No rivais mensais Que é mais fácil, né Tem que fazer o que, será? Tem que dar uma volta, né Com o carro Sem bater Vamos ver 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 Só uma voltinha Pronto Só uma voltinha, só de boa Sem bater em nada Pra não sujar a volta Ah, completamos, ó, tem o número 1 aqui Eu acho que já foi 50% 50% Ganhou uma roupa com Uma roupa de ET Deve ser, né? O nosso querido Rimac, carro muito Bom, beleza, já completamos Aqui, 50% Pra quem quiser só completar 50%, né? Agora eu vou procurar uma aventura Ranqueada Eu recomendo a galera Entrar no modo solo Que é essa aqui, ó Eu não gosto de modo de equipe, porque Cara, o único jogo de corrida que eu Acredito que tem equipe, é o Fórmula 1, ou então outro jogo Um Gran Turismo, onde você Você tem a sua própria equipe Agora eu entrar aleatório ali E entrar no equipe, hã? O bom dessa ranqueada aqui Que mesmo se você perder essa primeira Você não vai perder seus pontos Classe S2 no outono Ai, 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 vamos lá, né? Deixa eu ver um carro aqui Bem seguro Pra mim não Passar muita raiva Ah, o CCGT, né? Cadê ele? Aqui, ó Pegar um carro bom logo Beleza Vamos aqui fazer Uma cor... Pelo menos trazer uma corrida, né? Ah, o O Arilson Tá aqui também Ai, ai, vamos lá Corridinha na chuva Ah, não Arilson Eu não acredito que você pegou Uma LaFerrari, cara Os caras tem 30 anos No canal do Muka, mano E me pega Uma LaFerrari E esse traçado louco aqui, mano Eu não acredito, velho Não tô lembrado desse traçado A gente quase não corre, né, mano? Corrida de rua Agora eu lembrei aqui 2011 Esse aí deve ser caro muito caro esse zion aí deixa eu ver aqui 67% né o que falta a gente fazer aqui e já terminamos tudo isso aqui esse aqui é jogos a gente tem esse a esse aqui é corrida dá para a gente fazer isso aqui vai ser melhor do que esse que vai ser mais demorado tá vamos fazer essa corrida aqui a vamos ver ai eu tenho um carro ou coisa boa que é tomara que nossa tem muito carro né cara eu vou meter o ats eu vou de 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 mclaren 12c ai ai vamos ver o que que vai dar isso aqui né ó ó olha o draivatar olha o draivatar fazendo cagada hmm a gente tá ganhando aparentemente né o time que eu estou participando aqui parece ser bom que mano é eu sou danado para entrar nesses eventos aqui aí só tem aquela galerinha manca sabe o pessoal que tá indo bem tem ninguém último pode elogiar demais não né tô achando muito eu tô calado aqui porque hum esse trem aqui tá tranquilo demais aí de repente dá você foi desconectado da partida seu otário nossa eu tenho uma raiva disso velho aqueles eventos de recriação você tá lá fazendo já tá na fase final você vai e é desconectado manca aí é brabo beleza tá 73% né eu acho que se eu fizer o forza tom vai dar eu vou fazer primeiro forza tom aí se não der o forza tom eu faço esses jogos aqui que é muito chato pronto ah deixa eu ver vamos ver que tem que fazer aqui adquira aqui adquira e pilota um abate beleza vamos eu acho que eu já tenho só pegar e dar o rolê com ele só pode ser esse carro aqui acho que é só isso né adquira e dá um rolê pronto deixa o primeiro a gente concluiu adquiriu deu uma voltinha ok eu tenho que chegar a 201 km por hora beleza vamos ver aqui e aí desafio concluído vamos ver aqui gente nove estrelas em placa de perigo né então aqui a gente pode acumular beleza tá bom tá eu acho que essa aqui não é a última não é não tem mais uma para concluir concluímos né aqui o terceiro agora falta esse aqui o bom que esse aqui a gente pode fazer né pular um ganhar uma estrela depois ganhar outra a para mim vencer duas corridas de rua então não precisa ser campeonato né Ainda bem que a tonagem eu vou deixar compartilhada corridas de rua né é só apertar o botãozinho aqui apertar todas e colocar aqui ó é para galera que não manja eu passei velho aqui é o corridas de rua é o ícone azul eu já concluí né todos aqui vou fazer aqui essa aqui é bem rápida eu acho que se repetir essa corrida vai dar como duas corridas de rua participadas né eu acho que vai pelo menos não falou que é campeonato nossa imaginei dois campeonatos meu deus aí é chato meu carrinho tá bem o carrinho tá bem tem que lembrar de compartilhar a tunagem eu foquei esse carro aqui na manobra eu acho que se eu não me engano ele tá com oito de manobra não é um carro para levar para online pode repetir né beleza eu vou repetir essa corrida aqui que ela é bem pequena só um minutinho que agora eu respondo aí tá oi te olha que sorte vamos lá vamos lá ah o biel falou o biel e o code diz que tem como tirar os os bots da da pista é eu acho que é só no modo rivais aí é top para quem quer treinar né treinar e virar um tempo bom logo é porque eu acho que no modo rivais se tiver é é botes na pista pra mim é um rival sem graça porque é um cara pode dar sorte de 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 correr aqui e os botes só aparecer nos momentos que nem que nesse aqui ó que nem atrapalha o cara e o outro que vem correr aí aparece de jeito aqui ó aí acaba perdendo tempo e vamos lá deixa ou completamos completamos ai ainda bem cara que não precisa fazer aqueles games o apolo é nosso cadê o apolo cara de abrir isso aí ó e ganha até um carro de polícia show de bola oitenta por cento oitenta por cento e aqui a gente já concluiu trinta e sete por cento do festival fazendo apenas essas coisas a única coisa que eu não fiz isso é isso aqui ó e isso aqui vai ser liberado durante a semana tá isso aqui não libera na hora show de bola é completar isso aqui esse evento sazonal é isso aí